Fala galera, aqui curte o PC Facts, no vídeo de hoje vamos trazer um comparativo entre o Ryzen 5 3600 e o Ryzen 5 3600X. A ideia é fazer você descobrir se vale a pena você pagar a mais pelo X que tem no Ryzen 3600X. Se esse vídeo te ajudar a economizar ou pelo menos a fazer a melhor escolha para o teu caso, ajuda a gente. Deixa um like, se inscreve se você ainda não for inscrito, está conhecendo o canal agora, compartilha esse vídeo com quem tem essa dúvida nos grupos do Facebook, do WhatsApp, etc. E também, se for o caso, deixa uma doação aí no Superchat, esse vídeo no dia que lançar vai estar em estreia e vai te oportunizar a ajudar o canal financeiramente. Inicialmente, a gente precisa separá-los em performance geral de aplicações. Nesse quesito, há uma leve vantagem para o 3600X. Claro, ele tem o mesmo número de cores, o mesmo IPC, o mesmo cache, o mesmo tudo, mas o Clock Boost é ligeiramente mais solto. Basicamente, é isso que vai permitir que ele consiga mais produtividade. Porém, pessoal, é razoável dizer que os ganhos em produtividade final são irrisórios. Para não dizer que são negligenciáveis, beira o limite do verificável. Se a distância entre os dois fosse menor do que isso, seria considerada margem de erro. Em games, essa questão deixa de ser marginal para ser nula. Simplesmente não há sequer a menor diferença, matematicamente falando, entre escolher o 3600 ou o 3600X. E olha que estamos falando de um CPU desses pareados com uma 2070 Super. Ambos os processadores conseguiram rodar com memória DDR4 em 3800 MHz. Isso coloca o FCLK dos Ryzen em 1900 MHz, mesmo ainda mantendo a proporção 1 para 1. A latência em ambos foi idêntica, 16, 16, 17, 34, resumidamente rodando a 62,9 nanosegundos em ambos. A repercussão óbvia aqui seria que apenas o Clock Extra do 3600X poderia se sobressair, mas não é o que acontece. Simplesmente os dois empataram em todos os jogos que testamos. Para quem quiser ver o lado a lado completo, o vídeo vai estar linkado na descrição. Para que você entenda matematicamente, a diferença de clocks desses processadores não representam o uso integralizado. Os dois ficam trabalhando numa zona entre esses dois clocks. Em outras palavras, não é todo o tempo que eles vão ter essa diferença que aparece nas especificações. Em bom português, para que todo mundo possa entender, qual é a diferença entre o R5-3600 e o R5-3600X? Nenhuma! Nenhuma! Só um X na caixa. E assim, existe, claro, a ideia, que eu poderia chamar de, na realidade, a desculpa, de que o R5-3600X alcance maiores clocks. Mas isso, na realidade, não consegue fazer com que o R5-3600X tenha uma diferença real, perceptível, para o R5-3600, na grande maioria dos cenários, e mesmo nos cenários em que essa diferença é perceptível, ela não vai mudar em absolutamente nada o seu uso diário. Claro que o R5-3600X tem mais chances de ser um silício melhor. Mas isso não é nem um pouco garantido. Você pode ter um R5-3600X com mais elasticidade de overclock que um R5-3600X e vice-versa. E ao bem da verdade, overclock dos Ryzen nem é lá muito estável ou sequer muito necessário para justificar essa troca. Para, categoricamente, finalizar essa questão, não ter mais dúvidas, compre o R5-3600X. Enquanto existir um R5-3600X à venda numa prateleira, você não vai pegar o R5-3600X. Eles têm a mesma quantidade de núcleos, a mesma quantidade de threads, eles têm o mesmo IPC, eles só mudam o clock marginalmente, uma coisa absolutamente irrisória que malmente dá para ver num gráfico. Então, eu duvido que vocês consigam ver isso na vida real. Agora, se você realmente se julga o sortudão, o cara que tem a maior sorte do mundo para a loteria do sinício, eu prefiro que você pegue esse dinheiro que você ia gastar a mais no R5-3600X e joga na loteria mesmo, cara. Joga na Mega Sena, que é muito mais fácil ganhar dinheiro ali do que você ganhar performance com o R5-3600X. Eu prefiro, então, que vocês peguem essa grana, gastem com outra coisa, literalmente, para que vocês entendam, gastem numa VGA, gastem numa memória, gastem numa mambo, gastem numa refrigeração ou num SSD, do que gastarem no X do R5-3600, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.